Só um pouquinho, tá vendo? Então nessa ação penal, só um pouquinho, na ação penal 508-33-7605, depoimento do Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça, foi mostrado a testemunha um documento chamado Reunião do Bingo, indagado a testemunha, pode repetir a pergunta? Sim, excelência, se o senhor tem conhecimento dessa terminologia, Reunião do Bingo, e do que se refere? Eu posso ver a anterior? Pois é. Essa terminologia, Reunião do Bingo, eu não conheço. Participantes com o PERG, aqui aparece o nome de algumas unidades, como COC, UDA, HCC, HDT, e aparece o nome das empresas que, embaixo. Certo. Então, o que eu estava achando estranho aqui, porque o HCC ali, nós estávamos em primeiro e aqui nós estamos em segundo. Pode ocorrer uma rediscussão do assunto? Sim, pode, certamente pode ocorrer uma discussão do assunto, mas, pelo que eu me lembro, esta obra aqui havia sido contemplada para nós, mas acabou não acontecendo. Certo. Tem uma outra que interessa especificamente a essa denúncia, deixa eu ver se está aqui também em silêncio. É uma tabela, uma tabela também no mesmo evento, cujo título é Lista Novos Negócios Reneste. Ela tem uma data ali... 11 de junho de 2008. Isso. Está sendo mostrada a testemunha, estou com o mundo. Consta também como eu tendo sido aprendido na Ingevigas. Essas tabelas, o senhor tem conhecimento dessas tabelas? Existia a disponibilização dessas tabelas para os participantes do grupo? Sim, existia. O senhor pode nos relatar como funcionava isso? Um dos temas da reunião, talvez o primeiro tema da reunião, era uma harmonização das informações das empresas sobre as oportunidades que apareceriam, ou seja, os convites que seriam lançados pela Petrobras no futuro. Então, eles faziam uma lista das oportunidades, porque cada empresa tinha um pouco mais de informação sobre um determinado assunto do que outra. A Petrobras é uma empresa muito grande, essas coisas são... Não existe uma publicação sobre o tema, são pesquisas que têm que ser feitas pelas companhias na Petrobras. Só fazer um parênteses, desculpa, senhor Augusto. Seriam, então, informações que as empresas obteriam de empregados da Petrobras, informações, digamos, de coisas que iriam acontecer ainda, informações privilegiadas. Exatamente. Como não... É assim, não privilegiada. Não é privilegiada. A própria Petrobras, até na fase que está estudando como vai fazer pacotes de licitação, muitas vezes conversa com as companhias para entender e achar a melhor forma de fazer. E quando vai fazer as licitações, principalmente as empresas que ela pretende convidar, ela chama para mostrar a importância, mostrar para a companhia o empreendimento. Normalmente, esses empreendimentos têm um gerente da Petrobras. Esse é o gerente que está gerenciando a Renest, por exemplo. Assim, enfim, não eram informações privilegiadas. Não, não. São os dados. Tá, não, mas é importante... Então, cada um levava, é como se fosse essa lista aqui. Então, aqui nessa lista nós estamos vendo aqui, o convite na rua significa que já havia sido emitido o convite. E aqui tem outro, convite para julho de 2008, julho, 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 setembro. Certo. Eram expectativas futuras. Tem números em cima, tem uma série de colunas aqui. Eu gostaria que o senhor, se possível, dissesse o que se refere a essas siglas que estão nas colunas, por exemplo, PRO. É o nome das empresas. O senhor poderia nomear? PRO seria o quê? Então, vamos lá. Promon. CN. CN é construtora de Odebrecht, Roberto de Odebrecht. UT. UT, o TC. 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 Vou pular. Depois a gente volta aqui. Certo. MJ. Júlio Andrade, Camargo Correia. Só um minutinho, só para ficar bem certo o que se refere a cada um. MJ, então. Não, desculpe. TC, T-Quinte. T-Quinte. MJ. Mende Júnior. AG. Andrade Gutierrez. CC. Camargo Correia. ST. Cetal. ME. MPE. C... G... G... Q. É, eu acho que aqui está invertido. Isso aqui deve ser QG, que é Queiroz Galvão. EI. EI, acho que também está invertido. Agora, essa especificamente é importante. AO. Se referiria a empreiteira OS? É, a OS. Nesse ponto tem na segunda, na terceira linha, duas unidades UDA. Um número exatamente sobre a sigla AO. A que se referiria esse número ali? Número 1. Seria a primeira prioridade que ela teria escolhido... Para participar. Para participar. Da mesma forma, em relação a dois trens HDT, na quinta coluna, que também tem o número 1 ali, seria isso também? Sim. Perfeito. Eu agradeço. Desculpa, doutor, mas é que é bem relevante. Não, entendi, entendi. Aqui, talvez, alguns detalhes. É. Talvez não entende. Mas, entendi. É... Paciência do juiz. Mas, tem mais perguntas? Tem mais alguma? Pode ter. Tá. Essas estão em colo, eu vendo? Não. Não. As perguntas, anotações, só gostaria de saber se são anotações, foram anotações que foram fornecidas pelo senhor também no âmbito do acordo de colaboração e está no evento 1, out 14, anexo 10, né? Que é referenciado na denúncia como anexo 10. O senhor poderia nos dizer se seriam anotações que foram feitas pelo seu empregado Marcos Betch? Se vocês serem se permitirem. Sim, desculpe. Está mostrada aqui a testemunha, um documento começa 17, 4, 2007, terminar a apresentação. Sim. É a anotação dele. A seguinte, se o senhor puder prosseguir ali, consta 18, 5 do 7. Sim, é a anotação dele. A outra, 10 do 5 do 7, que? Sim. A outra, 28 e 29 do 8 do 7. Sim, é a anotação dele. É a outra, está meio elegível aqui, mas 7 do 9, sexta? E a última, em um documento de uma agenda da Shahin, reunião ABM. Sim. Todos de lá, e tem também uma tabela em que consta as siglas das empresas ou nomes das empresas com valores em negociação e propostas em execução totalizando. A tabela eu não tenho aqui. Desculpa. Então, uma tabela juntada geral em negociação, proposta em execução. Isso está nos autos, não é, ator? Está nos autos no evento 1, alto 14. Está mostrado esse documento, lá, testemunho. Constam os nomes na primeira coluna e alguns objetos em negociação e propostas em execução. Essa aqui seria, digamos, as prioridades que foram definidas no âmbito do cartel? Sim. Isso. Aqui, na coluna 1, provavelmente são valores dos contratos em andamento, em fase de negociação final, e na coluna 2 seriam as escolhas futuras. E na coluna 3 seria um valor totalizando. Certo. Últimas perguntas. Havia algum tipo de ameaça por parte dos diretores de abastecimento e de serviços, caso as empresas não pagassem os valores oferecidos das vantagens indevidas? Olha, o diretor da Petrobras tem um poder muito grande. Para atrapalhar. Talvez não tenha um poder muito grande para ajudar. Ou ajudar além do que havia sido combinado das listas. Mas para atrapalhar, tem. De modo que... Se não fosse cumprido o combinado, eles atrapalhariam. Ficava implícito isso? Se não fosse cumprido o combinado, o cara estava morto. Estava implícito isso. Mas as empresas, o combinado seria o repasse das vantagens em troca da anuência por parte dos diretores do funcionamento do cartel e da inclusão ou exclusão de pessoas das listas de forma a contemplar todos os interesses do cartel. Seria isso? Sim. Perfeito. Satisfeito, gente. Os defensores têm perguntas? Doutor Augusto, boa tarde. O meu nome é Roberto Telhada. Eu sou defensor dos doutores José Del Mário e Agenor Medeiros. Eu queria, de início, fazer uma pergunta ao senhor. O senhor menciona, o senhor dividiu a sua exposição por ocasião do termo de colaboração número 1, em 11 fases. Na fase 11, que se encontra a Folhas 4 do termo, o senhor menciona que a derrotada do clube, que consistiria nesse suposto cartel que aqui se fala, se iniciou por ocasião da obra da Comperge. É correta a sua afirmação? Sim. E o senhor pode precisar dessa data? Bem, 2008, acho que 2009, aproximadamente. 2009. Sim, durante as licitações do Comperge. E essa sua declaração significa que dali para frente não havia mais clube? Não, significa que iniciou o fim. Iniciou a desestruturação. Houveram ainda tentativas, talvez até o ano de 2011. Tentativas de? De acordos dentro do clube. E eles se tornaram realidade? Talvez alguma sim, mas a grande maioria não. Uma grande maioria não. Sim, porque o que passou a acontecer aí é que a Petrobras começou a chamar outras empresas. É por isso que o clube perdeu a efetividade. O que significaria que o tal cartel, tantas vezes aludido aqui, deixou de existir? Foi perdendo efetividade até que as reuniões acabaram e deixou de existir. Deixou de existir. 2011. 2011. O senhor mencionou aqui a pessoa do falecido deputado José Zanini. Sim. O senhor o conhecia? Sim. O senhor estabeleceu algum tipo de relacionamento com ele? Em que circunstâncias o senhor conheceu José Zanini? Fui procurado por ele. Ele se dizia a pessoa que havia nomeado o Paulo Roberto para a diretora da Petrobras. Isso em que data, doutor Augusto? No ano 2007 ou 2008 foi quando nós estávamos assinando o contrato da Repar. E ele dizer ao senhor que ele era a pessoa que havia nomeado o senhor Paulo Roberto Costa para diretor de abastecimento da Petrobras, significava o quê? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele havia nomeado o Paulo Roberto e que ele queria uma comissão pelo contrato e que se nós não cumpríssemos teríamos sérios problemas. Ou seja, não foi do senhor que partiu nenhuma promessa de pagamento de propina, mas ela lhe foi exigida pelo senhor José Zanini. Sim, senhor. É isso? Exatamente. E quando o senhor alude ao poder de um diretor da Petrobras para atrapalhar e não ajudar, e há um velho ditado que diz que mais ajuda quem não atrapalha, e diz que sofreu pressões, essas pressões significavam o quê? Se o senhor não pagasse, o senhor estaria morto, não seria convidado, não haveria contrato? Executar um contrato para a Petrobras é uma coisa extremamente complexa. Existem interpretações e discussões de todo o tamanho. Com toda a contribuição natural da Petrobras pelo interesse que tem de que o contrato seja executado, já é difícil. Quando você tem alguém contra e alguém de peso que é contra, é impossível. Várias empresas não conseguiram concluir seus contratos na Petrobras e morreram. Eu tive a oportunidade, junto com meus colegas, de assistir ao áudio que o juízo liberou, da audiência realizada dois dias atrás, em que o senhor também foi longamente inquirido. E o senhor, em determinado momento, contou uma passagem que envolveu o senhor, a sua empresa, e o senhor Paulo Roberto Costa, por ocasião de um pleito de recebimento de um valor correspondente a um aditivo de obras realizadas. O senhor poderia... O senhor lembra disso? Sim, lembro. Sabe do que o senhor está falando? Lembro, lembro. Muito bem. O senhor afirmou que ali sentiu que havia uma demonstração de poder. Sim. O senhor poderia narrar o que aconteceu? Sim. Nós estávamos executando um contato em parceria com a MPE, que, se não me engano, era uma planta de HDT na Reduc. A Reduc, com certeza. Durante a fase de proposta, existem milhares de especificações. um dos equipamentos, entre as centenas de equipamentos que vão num contrato desse, tinha uma especificação para a qual nós recebemos uma proposta de um fornecedor, habitual da Petrobras, cadastrado na Petrobras. Nós preparamos a nossa oferta, entregamos, vencemos o contrato e, durante a fase de execução, logo no início, nós fomos colocar o pedido com este fornecedor e ele se recusou. Ele retirou a proposta dele porque existia um item, que era um material do interno do reator, que não existia no mercado. Era uma especificação que nenhuma siderúrgica conseguia atender. Então, nós voltamos com essa questão à Petrobras, apresentamos alternativas, várias alternativas. Esse tema foi discutido, talvez, por oito meses com o pessoal técnico da Petrobras, até que a Petrobras adotou uma das alternativas que nós havíamos proposto. É importante porque ela passou a utilizar essa especificação em todas as obras subsequentes, onde ela utilizou esse reator. Nós conseguimos identificar uma siderúrgica na Alemanha para fazer esta chapa, especialmente para esse reator. Transportamos essa chapa para a Índia, onde esse reator estava sendo construído. E depois transportamos o reator para ser instalado na refinaria. Isso daí, primeiro, nos trouxe um custo adicional muito grande. E, segundo, fez com que nós tivéssemos concluído a obra, depois ter voltado para lá para instalar esse reator numa condição completamente diferente, trazendo ainda um outro custo adicional. Então, nós apresentamos um pleito à Petrobras. Isto foi discutido no âmbito do pessoal técnico, começando pela refinaria, passa para a comissão, da comissão para a gerência, da gerência para a gerência executiva, até chegar no diretor. Todas essas instâncias concordaram com o nosso pleito, com a nossa justificativa, e o Paulo Roberto negou. Há um argumento? O argumento, ele disse que a Petrobras não havia mudado nada. Se nós tínhamos elaborado a nossa proposta, nós havíamos concordado com o que a Petrobras havia pedido. Então, ele não entendia que esse pleito não era válido. E, paralelamente a esse fato, havia algum outro evento ocorrendo em que se negociava a exigência do recebimento de propina por parte das diretorias? Sim, essa foi uma época em que o Janene estava conversando com as empresas. Impressionante. Eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor, e não vou cansar o juízo com perguntas desnecessárias, mas eu encerro com ela. Em quantas obras a sua empresa participou ou concorreu com a OES? Participou como consorciada ou esteve no polo oposto de uma licitação? Contrato executado ou proposta elaborada? As duas coisas. Contrato executado, acredito que só um. Qual? Revap. Revap? Sim. Era um consórcio, doutor Augusto? Sim, era um consórcio. Formado por que empresas? Pela Toio, OAS e nós. E o senhor se recorda, por favor, se se recordar, pode explicitar quais eram os percentuais de participação nesse consórcio? Não me lembro. Não me lembro. O senhor lembra quem era a empresa líder nesse consórcio? Era a Toio. Era a Toio? Sim. Que tinha maioria, inclusive. Tinha maioria. E alguma outra circunstância em que a sua empresa concorria com a OAS e tenha sido prejudicada pela OAS na estação? Por uma negociação do tipo dessa, tantas vezes mencionada aqui. Acredito que nós nunca concorremos. Não me lembro de nenhuma situação que nós tenhamos concorrido. O senhor concorreu ou participou da Reneste? Não. O senhor sabe alguma coisa a respeito da Reneste? Eu sei que dentro do âmbito do clube, a Reneste ficou direcionada para algumas empresas. Não a sua? Não a nossa. Estou satisfeito. O senhor, em algum momento, deixou de concorrer em obras com a OAS em virtude das reuniões do clube? Ou apresentou propostas de cobertura em licitações que a OAS participou? O senhor poderia repetir a pergunta? O senhor, em algum momento, deixou de concorrer efetivamente com a OAS em virtude de reuniões do clube? Ou apresentou propostas de cobertura em virtude da reunião do clube com a OAS? Sim. Nós, como participantes, respeitamos as vezes em que a OAS estaria participando para vencer. Então, é provável que isso tenha acontecido. Obrigado, senhor. Pela defesa de Matheus Coutinho e José Ricardo Breguiroli. Doutor Augusto, o senhor mencionou no seu depoimento prestado à Polícia Federal que as licitações da Reneste ficaram restritas ao que convencionou denominar de clube VIP. Seria isso? Esta é a minha interpretação. A Alusa era integrante do clube VIP? Não. A Alusa venceu alguma licitação da Reneste? Sim. Casa de Força. O senhor disse que os seus depoimentos perante a Polícia Federal, que nos depoimentos que o senhor prestou, o senhor fez um longo detalhamento dos representantes das empresas, e eu anotei aqui uma frase que o senhor pronunciou. Eu compus esses depoimentos com o meu pessoal. Esta lista. Isso eu revisei. Sim. O que eu quis dizer é que eu preparei, essa lista não foi de memória na hora do depoimento. Eu preparei com bastante critério, consultando o meu pessoal que participou das reuniões, principalmente o Marcos Berti. Nós tivemos dois representantes nessas reuniões. O Marcos Berti, que pegou de uma fase inicial, e numa segunda fase, já no final, eu tinha participação também do Maurício Godói. Maurício Godói também participou dessas reuniões? Sim, participou de algumas reuniões na fase final. Todos os detalhes já foram prestados para a Polícia Federal, em relação a essas reuniões? Sim. E só houve menção, pelos depoimentos que estão nos autos, como representantes da OAS, nas reuniões, de duas pessoas, do doutor Léo Pinheiro e do doutor Agenor Medeiros. É possível que outro nome tenha sido fornecido no depoimento seu, e que não conste dos autos, esse depoimento específico? Não, talvez eu esteja aqui cometendo um engano, porque nós fornecemos essa mesma lista para o CAD. Aliás, nós fornecemos a lista para o CAD bem detalhada. Talvez você esteja fazendo confusão, que eu tenha colocado essa lista no meu depoimento, e eu não a tenha colocado no depoimento. Muito bem, tem só mais uma... Aliás, me recordando, eu acho que é exatamente isso. No meu depoimento, eu coloquei muito pouca gente. Está perfeito. Mas no CAD tem a lista completa. O senhor tem algum conhecimento específico a respeito dos processos de formação e aprovação dos aditivos das obras da Repare e da Reneste nas licitações em que a OAS participou? Pergunta de novo, por favor. O senhor tem algum conhecimento específico sobre os fatos que geraram os processos de aditivos das obras da OAS na Repar e na Reneste? Não. Estou satisfeito, silêncio. Outros defensores? Pela defesa de Valdomiro, boa tarde, doutor Augusto. Boa tarde. O senhor se refere em vários termos de colaboração do senhor que os valores exigidos pela Petrobras a título de propina seriam pagos, entre aspas, por meio de empresas de Alberto Youssef. Eu peço licença para ler dois trechinhos. Que todos os valores pagos a eles foram feitos por meio de empresas de Alberto Youssef. Outro. Que todos os pagamentos de propina direcionados a Paulo Roberto Costas foram feitos por intermédio das empresas MO, consultoria, empreiteira rigidez e RCI, de Alberto Youssef. Hoje, o senhor disse que teria conhecido o suposto, entre aspas, dono da MO consultoria. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Alguma vez, o senhor já presenciou esse hipotético dono que hoje o senhor veio a se referir como sendo Valdomiro de Oliveira, agindo independentemente do que fora previamente combinado com Alberto Youssef? Não. Satisfeito. Na verdade... Não. Satisfeito. Tudo bem. Outro defensor? Tem indicações? Não. Obrigado. Não? Não é por bom. Então, os esclarecimentos muito rápidos do juízo. Algumas afirmações que o senhor fez, embora o senhor até me parece ser esclarecido, mas para ficar claro. O senhor mencionou que nesses ajustes, as outras empresas não competiam. Mas esses não competiam, significa que não ingressavam na licitação ou que apresentavam propostas com valores superiores à vencedora? Não competiam entre si. Elas apresentavam propostas com valor superior à vencedora. A empresa que o senhor representava, ganhou quais licitações dentro desse ajuste específico? Nós ganhamos duas licitações, interligações da REPAR, em consórcio com Mendes Júnior e MPE, e duas plantas de gasolina da REPLAN, em consórcio com Mendes Júnior e MPE. Nesses dois contratos, teve pagamento de propina? Sim, senhor. O senhor mencionou que recebiam o diretor de abastecimento e o diretor de serviços. Para o diretor de serviços, era o senhor Alberto Youssef o intermediário? Não, senhor. O senhor se recorda quais empresas deram cobertura ao senhor nesses dois contratos específicos? Não, senhor. Não, não sei responder. Não se recorda isso? Não me recordo. Mas, nesse contrato, por exemplo, da REPAR, o senhor tem certeza que houve essa cobertura? Sim, senhor. Consta aqui na folha 19 da denúncia, a referência a esse consórcio Interpar, Mendes, MPE e Cetal, que ganhou esse contrato da REPAR. Sim, senhor. É esse? Sim, senhor. Na folha 19 da denúncia, a referência aqui é o consórcio Odebrecht, OAS e UTC, que também teria participado do certame, com uma proposta de valor superior à do consórcio que o senhor integrava. E também aqui é uma referência ao consórcio Queiroz e ESA, que também apresentou uma proposta com valor superior ao que o senhor consórcio apresentou. Essas propostas visavam dar cobertura à sua empresa? Sim, senhor. No âmbito também da denúncia, há uma referência ainda a obtenção pela OS como integrante do consórcio Compar, na REPAR, construção e montagem da ISBL da carteira de gasolina e UGHDT de instáveis da carteira de COC, na refinaria Registro Túlio Vargas. O senhor se recorda se a sua empresa deu cobertura para ela nessa oportunidade? Não, senhor. Não, não me recordo. O senhor se recorda se ela obteve essa obra em decorrência de uma distribuição no mesmo momento daquele consórcio que o senhor ganhou? Sim, senhor. Foi na mesma ocasião? Foi na mesma época, sim. Havia um fatiamento, então, desses contratos, dessas obras? Sim. E o senhor, você recorda, de fato, se esse fatiamento foi feito na mesma oportunidade? Eu diria assim, foi feito na mesma época. Talvez não necessariamente no mesmo dia, porque esse era um processo interativo, isso vinha sendo discutido. As empresas elegiam suas prioridades e muitas vezes mais de uma empresa tinha a mesma prioridade. Então, haviam discussões entre as próprias companhias para saber quem que ficaria com aquela oportunidade. Por qual motivo a sua empresa não participou das obras do Reneste? Dentro das negociações que houveram no âmbito do clube, se dividiu um determinado volume de obras e algumas empresas disseram que ficariam fora daquela divisão e se encarregariam do Reneste. Da Reneste. A Reneste ainda era uma promessa futura. Assim como se falava, ou se falou de prêmio, um, dois, então essas empresas ficaram com as obras da Reneste. E quando as obras da Reneste chegaram, elas... Entre essas empresas, a OAS se encontrava? Sim. Foi indagado aqui pela defesa o senhor sobre aquele clube que o senhor, na sua interpretação, qualificou como clube VIP. A OAS se enquadrava nesse clube VIP? Essa é uma interpretação pessoal minha. O clube, ela se enquadrava. Na minha visão, as grandes empresas, elas sempre participavam das reuniões alinhadas. Então, havia muito uma imposição às empresas menores, das solicitações das empresas de maior porte. É por isso que eu diria que é um grupo diferenciado. E dentro desse grupo estaria a OAS, é isso? Sim, senhor. O senhor mencionou, em certa ocasião, que nessas obras da Reneste, o senhor teria percebido algo fora... propostas de preço fora do mercado? Sim. Esse era um comentário que se ouvia. E, na fase seguinte, onde começaram a ser as licitações do Comperge, esse nós participamos mais de perto e pudemos ver que os preços que estavam sendo apresentados, eles eram de valor elevado. Mas essa é uma percepção do senhor apenas? Sim, nós fizemos algumas propostas e achamos que os preços estavam acima e a própria Petrobras também reclamava disso. O senhor tem conhecimento da natureza da relação entre a OAS e o senhor Alberto Iussef? Não, senhor. Há uma referência a pagamentos aqui que teriam sido feitos, as contas do senhor Alberto Iussef para a OAS, mas o senhor não conhece esses fatos específicos? Não, senhor. Então é isso. Pode ir. Tchau, tchau.